Amanhã também é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver alguns destaques da pauta de julgamentos com Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucolotto. Sessão plenária para esta quinta-feira aqui no Plenário do Supremo Tribunal Federal. Automaticamente os processos que não foram julgados na sessão desta quarta-feira, eles passam para a pauta, portanto, dos ministros da sessão desta quinta-feira. Mas há processos que já estão pautados especificamente para esta sessão. Karina, inclusive nós temos uma expectativa de julgamento de matéria penal. Nós tínhamos uma prática antigamente de que matéria penal ia automáticamente para a quinta. Hoje é uma coincidência ou não? É sim, uma coincidência, Cadu. Tem alguns habeas corpus e um recurso extraordinário da relatoria do ministro Gilmar Mendes e que teve repercussão geral reconhecida e a decisão proferida pelo Supremo nesse recurso extraordinário poderá alcançar outros processos em que essa mesma tese vem sendo discutida. O recorrente alega que haveria uma violação de um direito fundamental previsto na Constituição à criminalização desse porte de armas para uso próprio. Ele disse que haveria a violação do princípio da intimidade e da privacidade, todos eles preceitos fundamentais esculpidos lá no artigo 5º da Constituição. O principal argumento é de que teriam sido violados o princípio da intimidade e da vida privada, direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e que ainda essa conduta de portar drogas para uso próprio não teria a lesividade necessária para a criminalização e muito menos uma lesividade à saúde pública. Esse é o principal argumento. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nesse processo contrário à argumentação do recorrente pela manutenção da condenação, mas se esse julgamento vai ser confirmado, a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nós temos que acompanhar ao direto do plenário que começa a partir das 14 horas, nessa quinta-feira, a gente te espera. Encontro marcado.